Um crime de grande repercussão na localidade Riachã, município de Itainópolis, a cerca de 50 quilômetros de Picos, chocou a população pela perversidade. O comerciante Luiz Souza Costa, de 63 anos, foi morto após reagir a um assalto dentro do seu supermercado. As pessoas comentam se é latrocínio ou se foi execução. Eu, juntamente com a equipe da Polícia Militar que estivemos presentes no local, a gente classifica de latrocínio porque a intenção dos mesmos era roubar. A vítima reagiu e os executores lá do assalto chegaram a tirar a vida do senhor Luiz Souza Costa, chegando onde o mesmo foi a óbito. A polícia chegou aos acusados após uma denúncia anônima com a placa do veículo utilizado durante o crime. Este veículo aqui, que foi apreendido no bairro Aerolândia, aqui em Picos. Ainda durante a ação criminosa, a esposa do comerciante foi atingida com disparos de arma de fogo e foi encaminhada para Terezina. Trata-se de Francivaldo Francisco da Silva e Erisvaldo Alves da Silva, os executores da morte do senhor Luiz ali no Riachão, município de Itainópolis. Estão na central de flagrante, onde foi feito o procedimento autuado em flagrante e vão ser encaminhados para a justiça para que o mesmo possa pagar pelo crime que cometeram.